Olá, seja bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem com você. Esta é mais uma videoaula de ajuste e de melhoria da nossa planilha de controle de estoque, do nosso projeto de controle de estoque programado em Excel VBA. Na última videoaula, a gente fez o procedimento que vai calcular o que entrou e o que saiu em estoque, aqui no módulo 2, e vai deixar o resultado somente o que, o valor que está em estoque. Nesta videoaula, a gente vai inserir o gráfico e vamos carregar o gráfico para o nosso formulário gráfico. Esse procedimento aqui foi feito na videoaula anterior. Então, pessoal, quem está assistindo a esta videoaula sem acompanhar toda a série de videoaula, e desejar aprender a trabalhar com as funções avançadas de programação do Excel, eu vou deixar abaixo deste vídeo, na descrição, o link para a lista completa de videoaulas gravada aqui do desenvolvimento deste projeto de controle de estoque. Iniciei pela videoaula 1, que ao chegar na última videoaula, vocês vão ser capazes de desenvolver os próprios projetos Excel VBA de vocês. Eu vou executar aqui o procedimento que a gente fez na última videoaula, que é o cálculo do resultado, o que é que tem em estoque por mês, para a gente já inserir o gráfico aqui na guia gráfico. Então, vamos aqui a guia gráfico e vamos inserir aqui um novo gráfico. Inserir. Vamos pegar aqui o gráfico de linha. Primeiro que inseriu já gráfico 4. Então, ele vai alterando o nome do objeto, mas não se preocupe. Esse nome ali é o que vocês vão precisar para carregar o gráfico posteriormente. Vou só redimensionar aqui o tamanho deste gráfico, para ficar de acordo com o tamanho do formulário. E já vamos aqui selecionar os dados. Não vamos precisar selecionar os dados com o código VBA, porque ele vai sempre ficar nesse espaço. Então, vou clicar com o botão direito, selecionar dados. Vou vir aqui na guia pedido, que é onde a gente fez o cálculo. E vou selecionar os valores de todos os meses. E vou aqui em editar e vou pegar o intervalo dessa série, que é os meses. Vai ser sempre esse espaço aqui. Aqui a gente pode colocar também o nome para esta série. Vamos colocar aqui... Vamos pegar esse aqui, estoque a res. Ok. Ok. Já temos aqui, isso aqui podemos tirar. A gente sabe que é um valor em estoque. Vamos clicar aqui e vamos adicionar os rótulos de dados, para a gente saber o valor. Vamos mudar a cor. Isso aqui vamos deixar o preenchimento amarelo, para chamar um pouco mais a atenção. Aqui também podemos mudar a cor de preenchimento. Vamos deixar... Vamos deixar aqui no verde. Ok. Já temos o gráfico. Agora só resta a gente carregar ele para o formulário. Nós já temos aqui mês a mês. Eu tenho aqui só dois meses, porque eu só tenho lançamento aqui em dois meses. Então, voltamos para a guia desenvolvedor, Visual Basic. Vamos lá para o nosso formulário gráfico. Então, pessoal, quem está acompanhando essa videoaula sem acompanhar as anteriores, vai ficar meio perdido. Então, a gente vai precisar de um procedimento para carregar o gráfico inicialmente. E aqui, já vamos colocar mais uma opção de gráfico. Então, a nossa C gráfico... Podemos copiar essa linha aqui. Ponto. A dd item vai ter mais um... Mais um... Mais uma opção de gráfico para ser escolhido. Vai ser o total... Estoque... Mês. Dois pontos. Isso em real. Então, a gente vai ter mais essa opção de gráfico. No momento que o usuário escolher essa opção, vai ser apresentado aquele gráfico que a gente acabou de inserir lá na planilha. Vamos descer aqui até o final. E aqui a gente vai colocar um procedimento para carregar o gráfico mês. Então, vamos criar um procedimento aqui. Subcarregar... Underline... Gráfico... Mês sem acento... E vou dar um Enter. Então, aqui está o código. O procedimento que vai carregar. Vamos escrever aqui esse... Ou melhor, a gente não precisa escrever esse código aqui. A gente já tem um procedimento carregar gráfico. Vamos só procurar ele aqui. Eu acredito que é aqui. Vamos copiar. Carregar gráfico. É o mesmo código. Então, vamos aproveitar o código aqui nesta videoaula. Vamos lá. Enter. Enter. Ok. Então, eu vou selecionar a plan 7, que é onde está o gráfico. Aqui é a guia gráfico. Então, o nome está correto. O objeto é o objeto 2. Porque nós temos o primeiro gráfico, que é o objeto 1. Como eu só tenho dois objetos nesta minha guia. Então, aqui é o objeto 1. E aqui mesmo que esteja o gráfico 4, é o objeto 2. Porque os outros dois gráficos eu acabei excluindo. Ok. Já facilita o entendimento aí. Image 1.picturing. Então, está ok. A gente só alterou aqui. Para carregar o gráfico. Então, a gente já tem o código. Depois que a gente tem o código, o pessoal facilita aí para ir. Só ajustando. Percebe como foi fácil. Eu vou escrever tudo o código novamente. Então, vamos mudar aqui em gráfico. Mês. Ok. Já temos o procedimento para carregar o gráfico. Sempre salva. Cada pouco que fez, hein. Para garantir que não vai perder os códigos que escreveu. E vamos aqui para a nossa C gráfico. Vamos descer até o final das condições if. E vamos colocar aqui uma outra condição. C gráfico é a minha combo box. Onde eu carrego as opções. Então, C gráfico. Ponto text. For igual. A opção que a gente escolher. Total. Stock. Mês. Precisa ser igual. Ao nome que a gente colocou o pessoal lá no. Initialize do formulário. Para carregar na lista. Então, se. For escolhida a opção. Total. Stock. Mês. Vai cair dentro desse procedimento. Então, aqui pessoal, acredito que na última videoaula a gente já fez. Deixa eu verificar aqui. Coloquem essa variável aqui. Se a gente não escreveu na última videoaula. Se eu não lembrei de falar. Public. Ano. As. String. Ou seja, sempre que eu me referir a variável ano. Eu vou poder utilizar ela em todo o meu projeto. Então, aqui escrevam essa variável. Public. Ano. As. String. Depois a gente vai precisar alterar lá no cálculo. Vocês já vão entender. Bem legal essa jogadinha que a gente vai fazer. Ok. Então, eu já tenho minha variável ano definida lá do tipo público em todo o projeto. Eu vou colocar aqui igual ano. Para o usuário escolher de qual ano ele deseja ver esse relatório. Input box. Ele vai me informar. Abro o parênteses e abro aspas. Digite. Deixa eu ver digite. Tá certo. Ano a ser calculado. Ou seja, para ele informar o ano que ele deseja ver esse gráfico. Fecha o aspas. Vírgula. Vamos colocar aqui o cabeçalho da mensagem. O título da mensagem. Desculpa. Gráfico. E fecha o parênteses. Ou seja, quando for escolhida esta opção. Vai solicitar que ele informe de qual ano ele quer ver esse gráfico. E vamos chamar o nosso procedimento, módulo 2, ponto, ponto. Qual que é o nosso procedimento? Deixa eu ver se eu lembro o nome. Deixa eu ver aqui. Total estoque mês. Esse aqui. Deixa eu ver aqui também. Tá certo. Total estoque mês. E depois eu vou chamar o procedimento. Carregar gráfico mês. Que é esse procedimento que a gente copiou os códigos ali. Reaproveitamos os códigos. E fizemos. Então está ok. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei um exit sub. Não lembro por que. Ah, porque não precisa classificar. Então é aqui. Exit sub. Por que exit sub? Porque aqui abaixo eu tenho os códigos que vão classificar do maior para o menor. E vai carregar o outro gráfico. Então se eu cair dentro dessa opção aqui, eu saio aqui. Não preciso descer para as demais. Porque eu vou carregar o gráfico do módulo 2. Vamos lá no módulo 2. E a gente vai ter que fazer um ajuste. Onde eu coloquei o ano digitado, a gente vai mudar pela nossa variável ano. Que é o que o usuário vai informar no momento que ele escolher a opção. Eu vou mudar aqui nos dois. Que também vai ser a nossa variável ano. Ou seja, o ano vai ser informado no momento que for escolhida esta opção de gráfico. Deixa eu ver aqui. Era somente esses dois lugares. Ok. Vamos testar. Os ajustes, pessoal, são um pouquinho mais chatos de se fazer. Mas se você entender o que está fazendo, vai conseguir adequando o projeto. Ok. Vamos escolher então a nossa última opção. Total Stock Meso RS. Apareceu a mensagem. Informe o ano. Digite o ano a ser calculado. Vou escolher aqui o ano 2019. O cálculo é efetuado. E o gráfico é carregado aqui para o nosso formulário. Então está ok. Está feito esse ajuste. É uma sugestão que o pessoal forneceu. Para a gente ter um gráfico também para verificar como que está se comportando o total em estoque. Então ficou bem legal esse gráfico. Dá para ter uma noção bem clara de qual o valor que está ficando em estoque. Se o estoque está aumentando mês a mês. Se está diminuindo. Então dá para ter uma visão aí bem clara de como que está aí suas vendas. E como que você está no estoque. Para conseguir administrar da melhor maneira possível. Galera. Incluído mais essa melhoria. Espero que gostem. Se gostar do projeto e gostar da implementação. Deixe o like de vocês e aplique no projeto de vocês. A gente não está disponibilizando essa planilha totalmente gratuita. Mas vocês podem baixar a planilha concluída no site. Não é possível baixar a planilha concluída no site. A gente não está mais disponibilizando a planilha gratuita concluída. Mas é um preço aí simbólico. Pessoal. Deixe nos comentários. Se tiverem mais alguma sugestão de melhoria. Se tiverem alguma dúvida. Se for possível a gente pode estar analisando a sugestão de vocês. E até a próxima videoaula.